Saúde Minuto do Coração Doutor Kaleu Falando em população de alto risco para, diante de uma infecção do coronavírus, nós temos os hipertensos e diabéticos. Como sabemos, a hipertensão é o mal silencioso, podendo levar, quando descontrolada, à agressão das artérias. Agredindo as artérias do coração, a formação de placas de gordura e de obstrução das artérias, de maior ou menor grau. O diabetes por si só, o aumento da glicemia descontrolado, leva também à agressão das artérias do coração, levando à via final, assim como a hipertensão, à formação de placas de obstrução nas artérias. Tanto o diabético como o hipertenso, o cuidado tem que ser redobrado, porque se forem acometidos pelo vírus coronavírus, a chance de uma agressão maior no sistema cardiovascular é bastante importante. Então, hipertensão e diabetes, por si só, são fatores de risco importante que aumentam a incidência de infarto nas pessoas. Imaginem, diabético ou hipertenso, que já tem uma incidência maior, uma chance maior de complicação do sistema cardiovascular, acometido por esse vírus. E acometido por uma forma mais grave, muitas vezes. Então, de novo, o diabético e o hipertenso caem sim na população de mais alto risco quando acometido pelo coronavírus. Saúde. Minuto do Coração. Doutor Calil.